Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Samuel Malafaia, subtenente Bernardo, Marcelo Dino. Boa tarde, Carlos Mink, Ferreirinha. Deputado Valdeque, bancada do PSB, presente. Deputado Márcio Gualberto, deputada Marta Rocha. Deputado Carlos Macedo, deputado Luiz Paulo. Deputada Célia, boa tarde. Assessoras e assessores, sejam bem-vindos todos. Nós vamos votar a ordem do dia. Enquanto isso, estamos preparando a pauta do acordo. E o que não tem acordo, vamos para o voto. Deputado Marcos Milha, deputado Valdece Asa. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6358 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 34 de 22, que dispõe sobre a distribuição aos municípios de parcela de 25% do produto da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Pendendo-o de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de economia, de tributação e orçamento. A presidência, antes de colher os pareceres, quer explicar. Uma modificação que tinha um prazo para acontecer, essa mensagem, ela chegou no dia 26, passado próximo. E era o último dia do prazo. Então, a ideia nossa é recebe emendas, sai, e em novembro, após as eleições, nós vamos fazer no mínimo duas audiências públicas, trazer prefeitos aqui. A gente precisa regulamentar uma outra emenda condicional que trata de uma questão específica da capital. Decisão do Supremo. Decisão judicial, perdão. Supremo. E aí, depois das audiências, vamos trazer para a pauta. Ok? Eu vou colher os pareceres, depois eu abro a discussão. Eu quero me escrever, senhor presidente. Eu também. Eu só pediria, porque... Pode ser em qualquer momento. Ok. Sem problema nenhum. Porque, para que a gente possa votar os vetos. Sem problema nenhum. A noite é uma criança. Presidente, eu posso só fazer uma questão de ordem? Sim, Dani. Presidente, posso só fazer uma questão de ordem? Sim, Dani. Eu queria só solicitar, se for possível, presidente, já concordando, inclusive, com os encaminhamentos de vossa excelência, mas ampliação para o prazo de recebimento de emendas. Ok. Porque essa legislação também está andando em Santa Catarina, em São Paulo, e há alguns critérios em anexo estabelecidos para a utilização desses 2,5%, que gostaríamos de também trabalhar aqui na LARGE, só que não há tempo para as emendas, se for só o momento de plenário agora. Nós vamos deixar essa matéria, então, para receber de emendas até a próxima semana, quinta-feira. Ok? Na outra semana. Obrigada, presidente. Até a próxima semana, quinta-feira da próxima. Perfeito. Presidente, só uma questão de ordem, rapidamente. Deputada Marta. A galeria ainda está vazia? Permitir que os policiais civis possam entrar por conta da lei orgânica, por favor? Não, eu sempre tenho a determinação, sigo a determinação da segurança. Pela Comissão de Constituição e Justiça, para emitir parecer, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, meu parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente, com a emenda, senhor presidente, apenas uma emenda. A emenda é em relação ao parágrafo único do artigo primeiro, que no projeto mandado pelo Executivo, ele quer a regulamentação que foi feita na Bahia, que tem quatro páginas de projeto, está sendo feita em outros estados, ele quer fazer para o decreto, senhor presidente. Isso tornaria, até o meu entendimento, o projeto inconstitucional. Então, a emenda é dizendo o seguinte, o índice de melhoria da educação e média de cada município fluminense será formado por indicadores referentes ao inciso segundo do artigo primeiro, como está escrito, e será estabelecido, apurado e publicado anualmente pelos órgãos competentes da Secretaria de Estado e Educação, até aí não tem novidade, com suante critério metodológico de cálculo a ser estabelecido por lei específica. Saiu fora o decreto, passou-se por lei. Nem é possível, não é? Pois é, mas ele queria fazê-lo por decreto. Mas o que importa é que o parlamento estadual é que vai definir a forma, depois de discutido com os prefeitos, com os secretários municipais de fazenda, procuradores, em novembro, pela Comissão de Desenvolvimento Municipal, o deputado, o presidente Carlos Macedo. Mais uma vez, boa tarde, presidente André Siciliano, boa tarde a todos e todas. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, saudar aí os servidores e servidoras da Polícia Civil, presentes aqui nas galerias e também da FAETEC, servidores e servidoras lutando legitimamente por direitos e por acordos já feitos aqui em plenário que o governador tem que respeitar. Eu quero, senhor presidente, dar um parecer pela Comissão de Economia, eu já fiz emenda de plenário, me inscrevi para discutir, fazer uma discussão breve, mas também é um parecer favorável com emenda do mesmo TO, do mesmo TO da CCJ, porque realmente não é possível que uma matéria dessa complexidade, que decorre de uma emenda constitucional federal, o Estado queira disciplinar Luiz Paulo por meio de um decreto. Portanto, o parecer favorável com a emenda, eu estou inscrito para discutir a matéria. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu vou discutir a matéria. Como o senhor acatou a emenda da CCJ, provisoriamente estamos votando favorável a depender das emendas que serão contempladas, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, o parecer acompanha o parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu, com os pareceres emitidos, eu queria pedir ao plenário que a gente possa avançar na pauta e, no último, a matéria a gente discute. Estão escritos. Luiz Paulo, Valdeque, Rodrigo Amorim, Renan Ferreirinha, Marta Rocha. Questão de ordem, presidente. Sim. É que esse projeto, embora ele trate da distribuição de tributos, ele trata disso diretamente vinculado à distribuição de recursos da educação. Então, a questão de ordem é no sentido de solicitar que a Comissão de Educação também possa aparecer. A presidência defere pedir de vossa excelência e concede, para emitir parecer, o presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, o projeto é de extrema importância. A gente tem lutado muito no Brasil para que a gente consiga ter financiamento para a educação que nos ajude a enfrentar as desigualdades que marcam a realidade das nossas escolas públicas. A gente tem escolas no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro não é diferente, que não conseguem ter recursos para garantir uma infraestrutura minimamente adequada, para garantir alimentação adequada, para garantir o piso nacional do magistério, que sequer na nossa rede estadual de educação é garantido. Então, discutir o financiamento da educação é fundamental, e essa mensagem vem no bojo da discussão sobre a aprovação do novo Fundeb, que precisa ser feita nos estados. Então, não obstante as emendas que a gente apresentou e que a gente vai querer discutir para aperfeiçoar esse projeto, o parecer é favorável. E aproveito a ocasião também, presidente, para cumprimentar aqui a companheirada da Faietec. Vamos aprovar hoje o auxílio de alimentação. Vai estar lá no plano de cargos e carreiras de vocês. E aí vamos cobrar do governo que o auxílio de alimentação seja pago. A Faietec merece. Então, eu vou, com o acordo do plenário, vou avançar na pauta e voltamos para discutir ao final. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6350, de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que regulamenta o inciso décimo do artigo 307 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Cultura, de Servidores Públicos e Orçamento, permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça o deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz. 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 Obrigado. Senhor presidente, projeto de lei 6350 de 22, de autoria de vossa excelência, que regulamenta o inciso 10 do artigo 307 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas e sugerindo, caso o Marquinhos nos dê atenção, presidente, que ele seja transformado em lei complementar, visto que está regulamentando o inciso 10 do artigo 307. Então, constitucionalidade com emendas. Eu queria consultar o deputado Rodrigo Amorim, porque ele faz duas emendas, e segundo ele aqui pode retirá-las. Eu queria que aí a gente, de forma final de redação, a gente já termina. Pode retirar, senhor presidente. Ok. Então, senhor presidente, vou concluir por substitutivo e pedindo a vossa excelência, forma final de redação. Ok. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, quero parabenizar os animadores culturais, as animadoras culturais que estão aqui presentes, que estão nos assistindo de casa. Essa é uma lei importante, sob dois aspectos. Primeiro, no sentido de garantir, de fato, que a gente tenha um projeto de educação integral no Estado do Rio de Janeiro. A gente fala muito em educação de tempo integral, mas a escola educacional de Anísio Teixeira, que discute a educação integral, de Darcy Ribeiro, ela pensa não só a questão do horário estendido, mas também da formação em múltiplas dimensões dos estudantes. E aí, obviamente, o trabalho com a cultura é um trabalho fundamental, e os animadores culturais são agentes fundamentais na garantia dessa formação integral dos nossos estudantes. Infelizmente, a gente aqui no Estado do Rio de Janeiro tem um embrólio legal com relação à criação desse cargo, do animador cultural, e acho que o projeto de vossa excelência ajuda a enfrentar isso, prevendo a criação definitivamente de um cargo por concurso público, e também garantindo justiça com os atuais animadores culturais, estendendo a permanência deles na rede, até que haja essa nova regulamentação e a criação desse novo cargo. Eu, deputado Valdeque Carneiro, recentemente fizemos uma indicação legislativa, fruto de uma audiência pública, de muito debate com os animadores culturais, que vai, nesse sentido, de garantir a permanência dos animadores culturais na rede, para que esse importante trabalho não seja interrompido. Então, como não podia deixar de ser diferente, um tema que a gente tem acompanhado, que também nos é caro, o nosso parecer é favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, e vamos fazer muita pressão no governo, para o governo sancionar esse projeto, para virar lei, a gente garantir os animadores culturais como um cargo na nossa rede de educação, e garantir aos atuais animadores o direito de permanecer na rede, porque é direito deles que estão aí há décadas construindo educação integral no Estado do Rio de Janeiro. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Sr. Presidente, realmente eu acho que esse projeto, ele vem no sentido de preencher um vazio no nosso sistema de educação, que é não dar noções, não é só noções, é começar a colocar na cabeça dos futuros cidadãos e cidadãs, ou seja, da cidadania, exatamente a importância da cultura, a cultura como um direito sagrado e fundamental de todo cidadão. E a animação cultural dentro das escolas, nada mais nada menos é do que o instrumento de propulsão desse ensinamento, dos princípios que norteiam exatamente o desenvolvimento de todos nós. Cultura tem que existir de acordo com a importância que ela possui. Nós não podemos, eu sempre falei aqui, e continuo falando, a nossa grande luta é elevar a política pública da cultura para o mesmo patamar da política pública, por exemplo, da educação, a política pública da ciência e tecnologia. São complementares, eles se complementam entre si, de maneira que a animação cultural tem essa contribuição importante e, portanto, meritório o projeto apresentado por vossa celeste. O parecer é favorável. Favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, saudar em primeiro lugar os servidores da Polícia Civil que estão aqui presentes, dizer que parecia favorável, senhor presidente. Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Parecia favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que... Então vamos deixar ao final? Pode ser? Só queria externar aqui para o plenário e para as galerias que eu mesmo apresentei uma emenda que foi acatada do substitutivo que o artigo 4 passa a vigir dessa forma. Vigiar? Vigir. Eu emendei o artigo 4 e ele vai ficar desse tanto que eu vou dizer para você agora. Artigo 4. 4. Quanto não for editado a lei que trata o parágrafo 2º do artigo anterior e realizado concurso público de provas e barra ou provas e títulos ou ainda processo seletivo próprio, os animadores culturais que estiverem no exercício da sua função serão mantidos nas unidades escolares que se encontrarem lotadas e ficarão ainda responsáveis pela transição e orientação dos novos servidores que vierem a ingressar na carreira. Ok? Vamos ao próximo. Em tramitação arzinária, em segundo a discussão e da ação do vencido a ser emendado. Projeto de lei 5035 de 21 de autoria do deputado Marcos Miller, que autoriza o Poder Executivo a incluir os remanescentes do Corpo de Bombeiros dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em conformidade com o disposto na lei 5.265 de 26 de novembro de 63 e ainda o decreto-lei de número 667 de 2 de julho de 67, artigo 26. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 4991A de 21 de autoria da deputada Marta Rocha, que regulamenta o recebimento gratuito de cabelo humano para a confecção de perucas destinadas à doação de pessoas portadoras de neoplasia maligna e doenças que provoquem queda capilar no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas. Retorna às comissões. Presidente, quem botou as emendas? Vamos negociar. Presidente, pedi então a V. Exª que ele volte na próxima terça. Retorna na terça-feira. Atenção à assessoria, projeto 4991A de 21 na próxima terça. Projeto de lei 6081 de 22 de autoria da deputada Alana Passos, que altera a lei 7.655 de 19 de julho de 17, que reconhece o pitibol e o airsoft como desporto e regulamento das suas práticas e seus equipamentos no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Primeira discussão, projeto de lei 4507 de 18 de autoria do deputado Atila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da doença de Huntington. É isso mesmo, deputado enfermeira? Huntington. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecidos da Comissão de Coerção e Justiça pela condicionalidade, de saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento favorável. Relatou os deputados Jorge Felipe Neto, Marta Rocha, Carlos Macedo e Zeidan. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em discussão, única, projeto de resolução 1001 de 22, de autoria da deputada Renata Souza, que concede medalha tiradente e respectivo diploma a Muniz Sodré, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proporções Externa, favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1412 de 2022, de autoria do deputado Renan Ferreirinha, concede o diploma Tiana Santos Serra, da Associação de Creches e Pré-Escolas do Rio de Janeiro, o Acreperge, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proporções Externa, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 142322, de autoria do deputado subtenente Bernardo, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao tenente Coronel Bombeiro, José Carlos Fernandes Torres, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proporções Externas, favorável ao relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 1424... Projeto de resolução 142422, de autoria do deputado Alana Passos, e Renato Zaca, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, associação dos servidores municipais, estaduais e federais do Rio de Janeiro. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proporções Externa, favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução... Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do regimento interno, em tramitação dinária, em primeira discussão, projeto de lei 820, de 2011, de autoria do deputado Zaqueu, que cria, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa de engenharia pública e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade, política urbana, habitação e fundiária, favorável com emendas de assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável, de obras públicas, favorável. Dependendo de pareceres das Comissões de Direitos Humanos, Defesa Civil e Orçamento. Para emitir parecer, pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani. Em 2021, eu peço abstenção, por favor. Projeto. Presidente, esse projeto trata-se da matéria sobre assistência técnica para moradias populares, matéria que viemos discutindo aqui desde a semana passada, com o projeto do deputado Maxi Lemos, e que também há aqui, projeto de minha autoria, da deputada Renata Souza, e Mônica, com a mesma temática, em referência à nobre vereadora assassinada, Marielle Franco. Então, por obviedade, um projeto que garante assistência técnica humanitária, aqueles que moram em áreas, muitas vezes, já precarizadas e vulnerabilizadas de outros direitos, inclusive o de moradia plena, no mérito, o parecer dessa comissão não poderia ser outro que não favorável. Deputado Samuel Malafaia quer consignar a voto pela abstenção ao projeto de lei 1001 de 22, da abstenção Samuel Malafaia. Pela comissão de defesa civil, deputado subtenente Bernardo. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar. Senhor presidente, eu acho esse projeto importantíssimo. Eu participo de discussões sobre matéria que deu origem a esse projeto, o deputado Lise Paulo Corrêa da Rocha, da década de 80, cujo vereador, como eu, na época, preocupado com a política urbana, nós discutíamos já a necessidade de existir um projeto dessa natureza. E isso daí, depois o meu colega da Bahia, que era arquiteto, Zezel, Zezel, primeiro deputado federal, foi eleito deputado federal. E na Câmara dos Deputados, a luta dele foi exatamente para que realmente um projeto de sua autoria fosse a votação e aprovação, tratando exatamente da engenharia pública, quer dizer, um atendimento aos necessitados. A gente chega numa determinada ocupação, uma coisa horrorosa, mas porque é uma ocupação desordenada. desordenada. Essa engenharia pública, ela chega exatamente para evitar que a cidade seja ocupada desordenadamente. E o simples fato de ser uma população que não disponha de poder aquisitivo muito alto, não impede aquilo que é o direito dela, viver com o mínimo de dignidade. Então, esse projeto vem nesta direção, atender e fazer com que haja dignidade para aqueles que moram nas regiões mais carentes. Portanto, parabéns aos autores deste projeto. Com os pareceres emitidos em discussão. É claro que o parecer é favorável. Não havendo o que queira discutir, em cerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna as comissões. A presidência retoma projeto de autoria do Executivo para discutir estão inscritos deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputado Rodrigo Amorim, deputado Renan Ferreirinha, deputada Marta Rocha, não dá porque essa é a sessão ordinária. Por hora, eu vou pedir aos parlamentares que vão discutir que se a gente possa pode combinar entre três e quatro minutos, cinco minutos para cada parlamentar. senhor presidente, em exercício, deputado Rodrigo Amorim, senhoras e senhores deputados presentes, vamos discutir o projeto de lei 6358 de 22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a distribuição aos municípios da parcela de 25% do produto do ICMS, que é tratado no inciso 4º do caput do artigo 202 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, dei o parecer na CCJ pela constitucionalidade com uma emenda, senhor presidente, porque no parágrafo único do artigo 1º pretendia o governo normatizar toda a forma de repasse aos 92 municípios de uma farneira irregular, deputado Elio Almar, por decreto e tem que ser por lei específica, porque essa hipótese foi criada função da emenda constitucional número 108 de 26 de agosto de 2020 e uma emenda constitucional tem que ser regulamentada por lei complementar ou por lei ordinária conforme o caso, jamais por decreto e assim está procedendo todas as outras unidades da federação que estão regulamentando essa matéria, porque pode, entre outras questões, aumentar a arrecadação dos municípios, tendo em vista lá aqueles famosos 2,5% do Fundeb. Mas eu queria, senhor presidente, ler aqui algo importantíssimo que está no parecer Cefaz Subjur número 84 de 2020 no processo 040480 barra 000049 de 2020. Só vou ler a conclusão, porque o município do Rio de Janeiro está profundamente prejudicado pela lei estadual de 96, porque nesse um quarto do ICMS que ele recebe, a parte dele está zerada. E o Supremo já decidiu a matéria dizendo que o executivo teria que mandar projeto de lei para que os mesmos critérios dos outros municípios valessem para o município da capital. Então, neste parecer, a doutora Vanessa Siqueira, subsecretária jurídica da Fazenda, no item 3, conclusão, deputado Eleomar, escreve o seguinte, ante o exposto, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no bojo da RE 401.953 barra RJ, que decidiu pela inconstitucionalidade do coeficiente de distribuição do produto da arrecadação do ICMS, estabelecido pela lei estadual 2664, de 27 de dezembro de 1996, ao município do Rio de Janeiro, chega-se à conclusão de que o cumprimento do acórdão só poderá ser levado adiante por intermédio de produção legislativa a ser iniciada mediante proposição desta pasta fazendária. A proposta legislativa alteradora da lei 2664-96 deve levar em conta os efeitos prospectivos e retrospectivos emanados no acórdão da Suprema Corte, incluindo o município do Rio de Janeiro, em novel, o cálculo de repasso do ICMS, de modo a abarcar conjuntamente todos os municípios fluminenses, demandando a correlata proporção de índices nos moldes apontados pela lei 2664-96. E, o repasse de créditos pertinentes aos períodos passados, atribuindo-se ao município de Rio de Janeiro, a cota que lhe é devida nos termos dos critérios já definidos pela lei 2664-96, a contar do início da vigência da referida lei, 1º de janeiro de 1997, com eventual compensação, por meio de parcelamento dos valores recebidos com os valores relativos aos exercícios futuros das cotas dos demais municípios fluminense, em condições tais que não implique aniquilhamento das parcelas futuras devido aos demais municípios. E, em fechando, senhor presidente, no mais, recomenda-se que a proposição legislativa observe os contornos delineados pela emenda constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, com vigência programada, deputado Valdeck Carneiro, para 1 de 1 de 21, sobretudo no que concerne ao novo percentual estimado, até 35%, e observação de obrigatória de distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais, com base em indicadores de melhoria nos resultados da aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Assinado a procuradora Vanessa Siqueira. O que eu estou querendo mostrar, deputado Valdeck, é que a própria Poder Executivo delineou que, quando se regulamentasse a lei complementar 108, haveria que se cumpriu o acórdão decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Esse parecer é de 2020. E o que que fez o governo hoje? Não regulamenta o acórdão e manda nova mudança. A proposta é importante? É, porque vai se acessar os 2,5% do Fundeb. Mas tem que estar junto com a Justiça Fiscal a ser feita ao município da capital por decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à lei de 96, que ele manda contabilizar a partir de 1º de janeiro de 97. Por isso, fiz questão de discutir a matéria, fiz as emendas pertinentes, inclusive a emenda de compensação, e no mês de novembro, como ficou decidido pela presidência em acordo no Colégio de Líderes, nós teremos audiências públicas, oportunidade de ouvir os prefeitos, secretários de fazenda, secretário de educação, enfim, todos os atores pertinentes para chegarmos a um denominador comum. E volto a dizer, a única emenda feita no parágrafo único do artigo primeiro é para que seja a regulamentação seja por lei específica e não por decreto. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o nobre deputado Valdeck, para discutir. deputado Rodrigo Amorim, antes de iniciar aqui, eu queria pedir a vossa excelência que orientasse a segurança, animadores culturais também tentando acessar as galerias, entrar aqui, seria importante que a gente pudesse acompanhar a votação da matéria que lhe diz respeito. peço a vossa excelência que ajude para que os animadores e animadoras culturais estejam conosco aqui. Ok, presidente. Fala com a segurança. Bom, senhor presidente, eu também me inscrevi para discutir esta matéria importante que diz respeito à mudança nos critérios de repasse de recursos do ICMS naquilo que representa a cota parte dos municípios, a cota parte de 25%. Mas eu quero antes deputado Rodrigo Amorim ressaltar que o governo do estado perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Eu tenho conversado com secretários de educação e secretários de educação do estado, tenho conversado com o coletivo intitulado Grupo de Articulação e Fortalecimento dos Conselhos Escolares, o GAFES, e todos preocupados há algum tempo com a regulamentação dessa matéria. governo do estado perdeu o prazo, assim como já perdeu o prazo praticamente para soltar a licitação do transporte aquaviário, cuja concessão expira em fevereiro de 2023, é uma licitação complexa e o governo do estado não tem sequer um plano. Mas isso é da característica desse incompetente e desqualificado governo estadual que temos, espero, apenas até 31 de dezembro deste ano. No que tange a essa matéria, eu quero, em primeiro lugar, elogiar os esforços da Undime, quero destacar especificamente os secretários de Educação Municipais Lincoln Santos, de Niterói, Charles de Miracema e Magda de Vassouras, que mais intervieram e mais nos abordaram para falar da sua preocupação com a regulamentação dessa matéria. A emenda constitucional do novo Fundeb, em dezembro de 2020, modificou a Constituição Federal, o seu artigo 158, no tocante à repartição dos 25% do ICMS que pertencem aos municípios, decidindo que haveria uma parcela desses recursos a ser destinada aos municípios segundo critérios de melhoria educacional em cada município. Nesse sentido, não se trata apenas de fazer um cálculo aritmético, mas levar em conta também, deputado Flávio, deputado Luiz Paulo, variáveis relacionadas à melhoria das condições de construção do conhecimento, de aprendizagem nas escolas e municipais nos municípios brasileiros. E aí, o que me chamou a atenção, deputado Rodrigo Amorim, além da imperícia e da incompetência do governo Cláudio Castro ao perder o prazo de uma matéria tão importante que vem preocupando há muito tempo os municípios e os secretários municipais de educação, o governo pretendia, ele, Omar e Renata, disciplinar, detalhar a definição dos critérios de repartição desses recursos segundo os indicadores de melhoria de qualidade educacional de maneira discricionária, por decreto, sem ouvir ninguém. não, senhor, tem que ser por lei específica, tem que submeter ao parlamento, temos que fazer audiências públicas, temos que ouvir a Undime, ouvir o Conselho Estadual de Educação, ouvir o Fórum Estadual de Educação, ouvir as entidades representativas dos segmentos da educação, ouvir os secretários municipais de educação, esses governos têm que aprender a dialogar, a democracia se faz no diálogo, eles querem governar autocraticamente, por isso que já está pacificado aqui pelas emendas que foram apresentadas, pela CCJ, pela Comissão de Economia cujo relatório foi de minha autoria, nas emendas de plenário, que terá que ser por lei específica. E, além disso, na definição minudente dos critérios que vão balizar essa repartição de recursos aos municípios, presidente André, nós temos que levar em conta, a priori, algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, as taxas de aprovação, e as taxas de evasão, porque as taxas de aprovação combinadas com as taxas de evasão dão a justa medida do fluxo, do fluxo escolar em cada rede, ou seja, alunos entram, se matriculam e se desenvolvem, e se movimentam, e fazem uma trajetória ao longo do ensino fundamental, principalmente porque os municípios não oferecem ensino médio, que é da alçada dos estados. Além das taxas de evasão das taxas de repetência, é bom destacar também municípios, deputado Flávio Serafini, que não cumprem o piso salarial nacional do magistério da educação básica. Isso tem que ser um critério. Ou a gente vai passar, Regiane, a premiar municípios que não obedecem uma lei federal que é de 2008, que é fundamental para desproletarizar a categoria do magistério público nas redes municipais. Então, município que não tiver cumprido o piso salarial nacional do magistério da educação básica, não deveria ser contemplado com esse aporte de recursos adicional. Assim como levar em conta também municípios que têm uma política educacional que leva em conta, Regiane, se é um tema que nós em conjunto trabalhamos e nos interessamos, leva em conta a situação dos alunos com deficiência, da inclusão dos alunos com deficiência. Os municípios têm que ter uma política para incluir nas suas classes regulares, nas suas escolas regulares, os alunos com deficiência para que possam desenvolver o seu potencial, porque todos têm potencial. Nesse sentido, esses critérios têm que ser disciplinados, Luiz Paulo, por um instrumento que seja aberto ao debate, que seja aberto às discussões, que seja aberto à participação da comunidade educacional e, nesse sentido, não pode ser por decreto, tem que ser por lei específica. É uma matéria muito importante. Eu quero aqui, de novo, ressaltar o esforço de coletivos como a Undime, como o Gafse, como várias secretarias municipais de educação que estão preocupadas, diretamente preocupadas com o disciplinamento, que são recursos adicionais que podem fazer a diferença na gestão da educação pública municipal dos 92 municípios fluminenses. E, mais uma vez, destacar para quem nos acompanha que nós estamos começando a votar agora e só faremos a discussão terminativa, a votação terminativa em novembro. Isso se deve, Carlos Mink, única e exclusivamente à incompetência, à falta de cuidado e à falta de zelo do desgovernador Cláudio Castro. Para discutir, deputado Renan Ferreirinha. Sr. Presidente, demais companheiros e companheiras aqui do nosso plenário. Eu subo aqui, presidente, para poder falar sobre o ICMS educacional que tem sido dialogado e discutido hoje. Eu tenho alguns pontos aqui, deputado Valdeck, que eu queria colocar. Primeiro, é o fato notório do descompromisso do governo do Estado com a pauta de educação. Nós temos uma lei federal aprovada há dois anos com um prazo para ser aprovada a nível estadual no dia 26 de agosto de 2022 e descobre quando o governo estadual manda esse projeto para casa. O prazo, deputado Leomar, para se aprovar o projeto era dia 26 de agosto de 2022. Sabe quando eles mandaram? Dia 26 de agosto. Ou seja, sabendo que a sessão só seria na próxima terça-feira, eles estão completamente atrasados. Isso mostra um descompromisso, deputada Marta Rocha, com a pauta de educação sem precedente. Mais uma vez, o governo Caldo de Castro deixa isso muito claro. Isso é seríssimo. A gente percebe aqui que não se entende de educação nesse governo. Não se tem um compromisso com o financiamento da educação brasileira, com o financiamento da educação estadual. E aí tem algumas situações extremamente preocupantes nesse projeto. Primeiro, enquanto outros estados, o estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Bahia, do Ceará, por sinal, eu sou autor do PL de 2019 que trata sobre ICMS educacional. Vocês podem procurar sobre isso, que é uma pauta que eu acredito muito. A deputada Marta Rocha sabe o quanto que o Ceará se desenvolveu através da educação como o maior case de articulação estadual na educação. E um dos principais projetos, deputado Leomar, foi o ICMS educacional cearense, que fez uma grande revolução na educação do estado do Ceará. E aqui, o governo estadual manda um projeto com pouquíssimas linhas, dizendo que será regulamentado, deputado Carlos Mink, meu eterno líder, pela Secretaria de Educação do Estado. O que é isso? Não respeita o legislativo fluminense como órgão capacitado e capaz para conseguir deixar claro qual é a metodologia de repasse? Está achando que nós somos bobos aqui? Não tem essa. Esse é um projeto que precisa se aprofundar da maneira adequada. Eu acredito que esse projeto tenha um potencial, deputado Serafini, de revolucionar a educação no nosso estado. Até que o soltou há três anos atrás de um projeto análogo. mas sendo tocado dessa forma sem a priorização é uma vergonha. Então não pode ser para o decreto, não pode ser para a resolução, tem que ter uma discussão sobre projeto de lei nessa casa a respeito disso. Além disso, eu fiz algumas emendas que eu queria destacar. Primeiro, colocando, deputada Marta, o papel do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, como órgão fiscalizador desses repasses da lógica que se tem de distribuição. Segundo, nós temos que entender e destrinchar o que é esse índice de qualidade educacional de cada município. Eu tenho a minha proposta, levando em consideração o rendimento escolar, levando em consideração toda a performance dos nossos estudantes, levando em consideração o retorno do SAERJ, que também é importante. Obviamente que conduzido junto com os profissionais de educação, junto com os nossos professores, nossos professores, do CEP, que estão presentes aqui, tem um papel fundamental nisso, mas o SAERJ como uma forma de avaliação que não é punitiva, mas é para identificar as lacunas de aprendizagem e ajudar as escolas a chegarem onde tanto desejam. É importantíssimo, a gente não pode ficar só dependendo do SAEB. Tem que ter o SAERJ aqui também. E eu também incluí uma emenda de combate à desigualdade socioeconômica na aprendizagem e desigualdade racial. A gente tem que fazer com que os nossos alunos negros, indígenas, brancos, aprendam de uma maneira com equidade. Uma educação de excelência perpassa por qualidade no ensino e equidade. Não existe você ter educação de qualidade sem os pilares de excelência e equidade. Então, redução das desigualdades socioeconômicas e raciais é importantíssima. Eu queria conceder a palavra para a deputada Marta Rocha, uma parte. deputado Renan Ferreguinha, primeiro, saudar a vossa excelência que é comprometido com a questão da educação, é o exemplo vivo do quanto a educação transforma. E eu queria fazer um registro aqui porque nós do PDT temos essa preocupação no que se refere à educação. Acho que todos vão se lembrar sempre do projeto dos CIEPs, do professor Darcy Ribeiro que faria 100 anos esse ano se vivo fosse e do nosso líder Leonel Brizola. E eu pedi apenas essa parte não só para corroborar todos os argumentos apresentados por vossa excelência, mas para dizer que no PDT nós temos um movimento de educação dentro do Diretório Municipal, Estadual e Nacional. E os meus companheiros do PDT nos procurarem e eu quero saudar aqui o Marcelo Nicolau e a Bruna exatamente para nos alertar sobre a emenda constitucional 108 que é de 2020 que é do tema que vamos estar tratando aqui no que se refere à aplicação dos índices do ICMS na educação de modo que esses indicadores esses índices fossem distribuídos para os municípios. e eles nos alertaram nessa conversa do prazo do dia 31 de agosto que é o prazo que o governo do Estado deveria apresentar não isso que foi apresentado que é algo genérico sem nenhuma substância mas deveria apresentar exatamente um projeto de lei que repetisse a nível estadual o que foi decidido em 2020 a nível nacional e eu então mandei um ofício à Secretaria de Fazenda à Secretaria de Educação e à Secretaria da Casa Civil solicitando providências no que se referia ao processo de implementação do novo regime de colaboração que deveria ser adotado junto aos municípios do Estado do Rio de Janeiro e para surpresa minha no dia seguinte estou acompanhando aí a trajetória essa via cruz do nosso ofício que é um ofício de alguém que integra não a bancada do governo não está não faz parte do governo daqueles que votam com o governo e sim daqueles que têm a independência e curiosamente após o recebimento do nosso ofício o governo se movimentou fez a apresentação do projeto mas eu tenho absoluta certeza que as emendas apresentadas por vossa excelência por mim e pelos demais deputados vão sem dúvida nenhuma fazer com que esse projeto seja apresentado da maneira correta e não dessa maneira evasiva como chegou a essa casa obrigado e parabéns pela sua trajetória em defesa da educação obrigado deputada Marta Rocha querida amiga e corroboro perfeitamente com sua fala especialmente com descaso por parte do governo estadual com esse tema o prazo já venceu o prazo era sexta-feira passada e para terminar presidente eu queria aqui destacar também a necessidade do estado colocar de pé implementar um regime de colaboração entre os municípios que não basta a gente ter só alguns municípios performando tão bem os outros ficando na relé você precisa fazer com que os municípios avancem de maneira coletiva colaborativa e para isso a gente precisa olhar para os outros pontos também são tão importantes então fica aqui o meu destaque que esse projeto tem o potencial de revolucionar a educação carioca fluminense se bem implementado sem prejudicar de maneira distorcida alguns municípios mas com parte técnica e com profundidade e não com essa superficialidade que tem sido muito característica desse governo estadual obrigado presidente para discutir deputada renata souza pretende discutir a matéria ou vai fazer declaração de voto marquinhos não havendo mais oradores inscritos para discussão deputado falava serafine senhor presidente gostaria de fazer uma questão de ordem pela importância dessa matéria pela complexidade do tema a gente teve agora um momento importante de discussão com contribuição de vários deputados que levantaram questões que por exemplo nos estimulariam fazer outras emendas como o projeto só deve voltar em novembro a questão de ordem que eu faço é no sentido de solicitar a vossa excelência ao presidente Andrés Siciliano que possam estender o período de emendas até a quinta-feira às 15 horas se for possível já está extinguida já está não havendo quem queira discutir a matéria o projeto sai de pauta e fica aberto o prazo até a próxima quinta-feira da semana que vem na semana que vem para apresentação de emendas deputado Serafini para declaração de voto deputada Renata Souza deputados deputadas quero aqui agradecer ao voto e a aprovação pela medalha Tiradentes ao nosso querido Muniz Sodré Muniz Sodré que é um intelectual negro no âmbito do Brasil que é um dos poucos intelectuais intelectuais negros que fala a língua iorubá Muniz Sodré 80 anos nesse ano inclusive a ECO UFRJ a escola de comunicação da UFRJ declarou esse ano como um ano Muniz Sodré de qualidade do ensino pesquisa extensão o quanto que a universidade é formadora também do conhecimento e produtora da realidade social então nesse sentido agradecer demais ao voto favorável a medalha Tiradentes a essa pessoa que dedicou a sua vida não só a produção do conhecimento mas também de trazer vários debates com relação a nossa a nossa situação de precariedade diante do racismo diante de tanta desigualdade social em especial com relação a produção de conhecimento é importante dizer que livros como Claros e Escuros e Antropológica do Espelho de Muniz Sodré são referências ao pensamento crítico brasileiro a obra de Muniz não abre mão da ideia de cultura e de senso crítico com relação às tecnologias da informação as tecnologias da comunicação o Muniz Sodré também é professor emérito da escola de comunicação da UFRJ de 2009 a 2011 ocupou o cargo de presidente da Fundação Biblioteca Nacional e recentemente foi eleito pela Academia Baiana de Letras e vai ocupar a cadeira de número 33 antes ocupada pela mãe Estela de Oxóssi Muniz é um intelectual negro que se tornou em referência internacional inclusive importante dizer que recentemente na comemoração dos 80 anos de vida a congregação da escola de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprovou o ano Muniz Sodré e está homenageando essa importante figura pela sua contribuição na comunicação na intelectualidade e mais que tudo na produção do conhecimento do saber do povo negro no nosso Brasil deputado Valdeque Carneiro deseja uma parte 30 segundos para parabenizar a vossa excelência e endossar subscrever essa justa homenagem emprestada a um dos maiores intelectuais da contemporaneidade no Rio de Janeiro e no Brasil que é o professor Muniz Sodré que é uma referência para muito além do campo das ciências da comunicação eu que atuo numa outra área acadêmica que é o campo das ciências da educação nós todos temos muita referência do trabalho intelectual da epistemologia produzida por Muniz Sodré no campo da comunicação e no seu ativismo também que é um intelectual engajado mobilizado enfim praticante das boas causas das boas lutas que ele sobre as quais ele discorre teoricamente academicamente então queria dizer a vossa excelência que é um belo momento do Rio de Janeiro e da Assembleia reconhecer a trajetória enfim as contribuições e a singularidade desse grande intelectual negro do Rio de Janeiro e do Brasil que é o professor Muniz Sodré da escola de comunicação da UFRJ de onde vossa excelência é proveniente exatamente deputado Valdeck é muito importante dizer que Muniz Sodré foi da minha banca no mestrado e no doutorado e foi ele que deu me ajudou a pensar no título do meu livro que foi referência da minha tese de doutorado e o título ficou cria da favela justamente em menção a nossa história de luta dentro de um espaço que é tão discriminado que é vítima de muito preconceito e que acha que não podemos criar ali potências seja na área do saber seja na área da sociologia do pensamento crítico sobre essa sociedade então eu agradeço muito a vida de Muniz Sodré a sua produção intelectual e acadêmica não só no campo da comunicação mas no campo da sociologia no campo da filosofia e aí nós escrevemos no selo Luisa Marim Muniz Sodré trouxe um debate sobre o conceito do Ubuntu que é da filosofia africana que diz eu sou porque nós somos então Muniz Sodré eu sou porque o senhor é essa homenagem é mais que merecida dessa casa de leis dessa casa onde pretos e pretas tem pouca representação mas a sua intelectualidade nos impulsiona a ocupar todos os lugares seja dentro da Assembleia Legislativa seja em todos os lugares e espaços de saber viva Muniz Sodré obrigada presidente presidente pela ordem deputada enfermeira então presidente só para informar e deixar registrado aqui na casa que eu recebi várias denúncias em relação em relação ao coordenador de enfermagem do hospital municipal de Ridas Ostras e nós entregamos aqui um ofício ao secretário de saúde com o seguinte prezado secretário venho recebendo diversas denúncias relativa a coordenação de enfermagem no hospital municipal de Ridas Ostras alerta os trabalhadores que o coordenador muda as escalas dos enfermeiros sem qualquer justificativa ou lógica colocando os profissionais em setores para os quais não possuem qualificação atrapalhando o trabalho dos profissionais e a saúde da população é colocada em risco afirmam ainda que aqueles que ousam discordar de condutas técnicas são ameaçados de transferência de unidade ou mesmo exoneração as atitudes do coordenador prejudicam a boa prestação do serviço de saúde e devem ser objeto de análise desta comissão por essa razão na forma do artigo 150 da lei complementar 66 eu solicito abertura de apuração de possível prática de condutas descritas nos incisos 12º e 22º do artigo 135 da lei complementar 66 aproveitando a oportunidade apresento o protesto de estima e distinta consideração então senhor presidente só deixar registrado que rio das ostras precisa de um olhar dessa casa da comissão de saúde porque sei que a deputada Marta Rocha está sempre atenta a todos os ofícios que ali são protocolados mas também a comissão de servidores públicos comissão de trabalho para que a população de rio das ostras possa voltar a ser melhor atendida nada mais a tratar na ordem do dia a presente proposta que é o projeto de lei 6358 ficará até a próxima quinta-feira para recebimento de emendas até o momento 22 emendas foram apresentadas então está encerrada a ainda não ainda não encerramos só uma dúvida o projeto dos animadores saiu da pauta já votou já foi autógrafo aproveitou as emendas então foi isso mesmo Luiz não foi isso que a gente cantou aqui vossa excelência até me falou em off que faria isso me dá a pauta aqui só para a gente resolver um instante só a presidência eu tinha até me inscrito para discutir mas eu abro mão mas eu abro mão eu cantei isso eu cantei discussão não discussão não ficou para o final mas eu abro mão não é questão então eu digo o seguinte deputado Luiz chamo os trabalhos à ordem em relação ao projeto de lei 6350 de 22 é isso mesmo eu chamo os trabalhos à ordem e vossa excelência pediu forma final de redação está certo o deputado Rodrigo Amorim abriu mão das emendas e eu vou votar o substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere mais uma vez 6350 de 22 os senhores que aprovam como estão aprovados vai autógrafo nada mais a tratar na ordem do dia a mesma está encerrado havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 74ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 24 minutos me permita presidente viva a polícia civil viva 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 lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária bem a presidência de acordo com o que com o colégio de líderes queria chamar a atenção dos senhores parlamentares queria chamar a atenção dos senhores parlamentares em relação a pauta de veto o primeiro da pauta que seria o quinto da pauta anterior não acordamos ok então nós vamos fazer a votação desse desse veto antes porém eu quero encaminhar aqui um acordo para que a gente possa inverter a pauta e votarmos os vetos que foram acordados então o acordo seria o segundo veto pela rejeição o sétimo veto então eu vou aproveitar e vou cantar já ok o segundo veto total aposta projeto de lei 4894A de 21 de autoria dos deputados Gustavo Schmidt André Siciliano Marcelo Dino Charles Batista Renata Souza Alana Passos Marcos Miller Mônica Francisco Valdeque Carneiro Samuel Malafaia Daniel Librelon Jaumir Júnior Ronaldo Anquieta Flávio Serafini Noel de Carvalho Dionísio Lins Vando Família Marta Rocha Lucinha Eurico Júnior Enfermeira Rejane Luiz Paulo Bebeto Dani Monteiro Coronel Salema Rosenberg Reis Alexandre Freitas Rosane Félix Marcelo Cabelereiro Tia Ju Brasão Giovanni Ratinho Carlos Mique Valdeci da Saúde Subinternet Bernard Atila Nunes Marcos Viníci Márcio Canella que dispõem sobre o aproveitamento dos empregados da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro CEDAI pela administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências esse foi acordado pela manutenção pela rejeição ao veto então chamo para emitir parecer deputado Marcelo Dino senhor presidente eu só me autoriza a entrar oito pessoas do INEA que está na pauta para derrubar o veto tem lugar lá se for aqui no plenário sim na galeria a informação que já tinha não, não aqui no plenário ele agirei pelo que eu vejo aqui também já saíram parte está autorizado então deputado Rodrigo Amorim pela comissão de mentos condicionais e vetos pela derrubada dos vetos senhor presidente então esse é o segundo agora vamos ao sétimo da pauta veto total aposto ao projeto de lei 5678 de 22 de autoria do deputado Carlos Mink que autoriza o poder executivo a realizar a recomposição de auxílio alimentação dos servidores do instituto estadual do ambiente INEA e das outras providências dependendo de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos para emitir parecer deputado Rodrigo Amorim pela derrubada dos vetos senhor presidente vamos ao décimo terceiro da pauta veto total aposto ao projeto de lei 5048 de 21 de autoria dos deputados Flávio Serafim André Siciliano Valdeque Carneiro Lucinha Dionísio Lins Chiaju Coronel Jari Giovanni Ratinho Dionísio Lins Wellington José Valdo Seaza Valdeci da Saúde Eurico Júnior Marcelo Cabelereiro e Franciane Mota que altera a lei 6.720 de 24 de março de 2014 que institui o plano de cargos e carreiras remuneradas da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro Faietec e da Outras Providências dependendo de parecer da Comissão de Mendes Constitucionais e Veto para emitir parecer deputado Rodrigo Amorim cumprimentar os servidores da Faietec pela derrubada do veto seu presidente décimo sexto da pauta veto parcial aposto ao projeto de lei complementar número 55 de 21 de autoridade do Poder Executivo mensagem 33 2021 que institui a lei orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro dependendo de parecer da Comissão de Mendes Constitucionais e vetos para emitir parecer deputado Rodrigo Amorim senhor presidente saudar todos os policiais civis que estão na galeria saudar todos os policiais civis que estão na galeria dizer que essa lei presidente foi construída foi construída com muito diálogo aqui na casa nós fizemos muitas audiências públicas ouvimos todas as representações da Polícia Civil com a participação dos deputados que efetivamente discutem a Polícia Civil na casa deputada Marta Rocha deputado Márcio Galberto e vossa excelência também sempre facilitando o diálogo promovendo o diálogo e hoje teve uma participação importante para que a gente pudesse cumprir aquilo que eu tenho a impressão que até o governador foi enganado porque fez um ato na Polícia Civil sancionando a lei depois todos nós fomos surpreendidos com os vetos então parabenizar o parlamento fluminense o governador Cláudio Castro e dizer que o compromisso foi cumprido e o parecer é pela derrubada de todos os vetos seu presidente eu quero aqui dizer já já Marcelo já já Marcelo eu quero aqui sou testemunha de todo o esforço que foi feito em relação a lei orgânica eu mesmo fiz várias reuniões preparatórias no meu gabinete com a presença de vossas excelências então é só saudar o acordo que foi discutido com a liderança do governo foi discutido na CCJ que foi discutido com o próprio secretário da Polícia Civil então nada mais do que estarmos cumprindo o que foi acordado aqui senhor presidente se o senhor permite vossa excelência me permite apenas saudar a presença do Márcio Garcia comissário de Polícia Civil que também teve papel atuante em todas as discussões parabéns pela presença meu irmão parabéns a vitória sua também e nível superior para a Polícia Civil com a futura unificação das carreiras obrigado presidente também o Marcelo Dino já eu vou te pedir já para você emitir porque esse já foi já foi emitido tá agora só vamos votar o próximo é o Vigésio quero saudar também o Leonardo doutor Leonardo que é representante também dos delegados aqui que também esteve conosco discutindo a matéria a lei orgânica vigésimo da pauta vigésimo da pauta vou seguir pelo número aqui vigésimo da pauta última folha veto total aposto ao projeto de lei 5765 de 22 de autoria dos deputados Luiz Paulo Carlos Mink Luiz Martins Valdeque Carneiro que fica o poder executivo autorizado a criar agência reguladora de serviço público do estado do janeiro com a fusão da Genese da Getrans e da outras previdências para emitir parecer deputado Marcelo Dino presidente saudar todos os policiais civis sabem realmente como eu sou um defensor da segurança pública e como nós estamos discutindo agora o vigésimo mas dizer aos policiais civis que sempre podem contar comigo como presidente da comissão de emendas e vetos e vou dar o parecer já que o Rodrigo deu no meu lugar mas eu também daria pela derrubada do veto como também estou dando agora pela derrubada do veto senhor presidente ok agora vamos dar o trigésimo da pauta veto total aposto ao projeto de lei 6157 de 22 de autoria dos deputados Coronel Saleme e André Siciliano que estabelece o ingresso de militares temporários no quadro de músicos da polícia militar e da outras providências pendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos para emitir parecer deputado Marcelo Dino pela derrubada senhor presidente mas se convence a votar vigésimo primeiro da pauta veto total aposto ao projeto de lei 6108 de 22 de autoria dos deputados Luiz Paulo e Rodrigo Amorim que altera as leis estaduais 1791 A de 15 de janeiro de 91 1650 de 16 de maio de 90 6.846 de 30 de junho de 14 da outras providências pendendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos para emitir parecer deputado Marcelo Dino quero derrubar senhor presidente então chama a atenção de senhoras parlamentares senhores parlamentares é o acordo que nós tiramos de colégio de litros vou com a permissão do plenário vou fazer a votação simbólica senhores que aprovam nesse como estão aprovados então agora vamos a com os pareceres emitidos por ordem da pauta o segundo sétimo décimo terceiro décimo sexto vigésimo trigésimo trigésimo primeiro da pauta presidente aqui não está vossa excelência pode ter pulado o item 17 da pauta talvez aqui não está o papel que me veio aqui não está aqui mas esse foi acordado sim isso então chama os trabalhos a ordem não você pediu o 20 chama os trabalhos a ordem vou colher o parecer do décimo sétimo veto parcial aposto a projeto lei 6153 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 30 de 22 que transforma a jornada de trabalho do professor docente 1 submetido ao regime 16 horas semanais em 18 horas semanais da outra providência dependendo de parecer da comissão de mentos condicionais e vetos para emitir parecer deputado Marcelo Dino pela derrubada seu presidente então agora com também o décimo sétimo acordado com autorização do plenário pela votação simbólica seus que aprovam nesse como estão aprovados agora declaração de voto seu presidente agora com o acordo do plenário em votação o segundo projeto da pauta o sétimo décimo terceiro décimo sexto décimo sétimo vigésimo trigésimo e trigésimo e um pela rejeição dos vetos senhores que aprovam estão aprovados os vetos estão derrubados e retornam ao governador vamos votar os vetos agora já derrubou já derrubou já derrubou os vetos mantidos com destaques chama atenção do acordo que foi feito no colégio de líderes trigésimo oitavo quadragésimo quadragésimo segundo que é mantidos com destaques então vamos aos vetos ao final a declaração de voto trigésimo oitavo da pauta veto parcial aposto ao projeto de lei cumprimentar 59 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 12 de 22 que institui a lei orgânica da polícia penal do estado do janeiro e da outra providência dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos para emitir parecer pela comissão o deputado Marcelo Dino pela manutenção salvo os destaques quadragésimo projeto da pauta veto parcial aposto ao projeto de lei 5807 de 22 de autoria do poder executivo mensagem 20 e 22 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual de 23 da outra providência dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos para emitir parecer deputado Marcelo Dino pela manutenção salvo os destaques quadragésimo segundo veto parcial aposto ao projeto de lei 278A de 19 de autoria dos deputados Gustavo Tutuque Valdeque Carneiro que institui o sistema estadual de ciência tecnologia e inovação do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona das outras providências só material e equipe de rua só fala aqui só fala aqui canabidiol canabidiol ou canabidiol dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos 42º chamo a atenção chamo o deputado Marcelo Dino para emitir parecer pela manutenção salvo os destaques então 38º 40º 42º da pauta original com autorização do plenário vou votar simbolicamente pela manutenção salvo os destaques senhores que aprovam nesse cupo estão aprovados agora em votação os vetos com manutenção salvo os destaques senhores que aprovam nesse cupo estão aprovado mantém o veto salvo os destaques a sobre a mesa destaque requer destaque ao vento aposto ao parágrafo terceiro do artigo décimo do décimo do artigo décimo segundo destaque ao vento aposto ao parágrafo terceiro do artigo décimo parágrafo do artigo único do artigo décimo segundo o artigo décimo quarto o artigo décimo quinto e o artigo décimo nono projeto de lei 59-22, com a seguinte redação. Eu não vou ler a redação, porque foi acordado. Em votação, destaque, o projeto de lei cumprimentar 59-22. Senhores que aprovam, estão aprovados. Em votação, matéria destacada. Senhores que aprovam, estão aprovados. A sobre a mesa, destaque. Requer destaque ao veto aposto ao parágrafo 4 do artigo 27, do artigo 45, do artigo 47, do projeto de lei 58-22. Com autorização do plenário, em votação, requerimento de destaque ao projeto de lei 58-07-22. Senhores que aprovam, estão aprovados. Em votação, matéria destacada. Senhores que aprovam, estão aprovados. Retorna ao governador. Requerimento de destaque. Destaque ao veto aposto ao parágrafo 3 do artigo 6, do artigo 13, artigo 17, sétimo, artigo 19, artigo 48 e artigo 64, do projeto de lei 278-A de 19. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, requerimento de destaque. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. A matéria destacada. Retorna ao governador. Agora, os retirados de pauta. 3, 4, 18, 26, 32, 33, 35, 37, 39, vetos. Esses vetos virão para o mês de novembro. Agora, sem acordo. Sem acordo. Primeiro e o décimo segundo. Deputado Alexandre, que não aploque. Presidente, desculpa. Eu não tive a oportunidade de participar do Colégio de Líderes. Percebi que o projeto foi retirado de pauta da questão do... do Conselho dos Praças Militares do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi um acordo? Por que a retirada de pauta? Deputado Alexandre, aqui chegou com muito truncado as suas palavras. Mas a gente discutiu no Colégio Líderes. E o acordo que foi possível, a gente enfrentou. Esse projeto de Vossa Excelência, nós retiramos de pauta para levar para novembro. Porque não tinha acordo e não tem... A gente visualmente acha que não tem coro para votação. Então, vamos enfrentar o primeiro que sem acordo, que é o primeiro da pauta. Tá? Mas ficou garantido em novembro. Obrigado. Ok. Então, vamos à votação nominal. Discussão única. Total aposto ao projeto de lei 31.86 de 20. De autoria dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano, Valdeque Carneiro e Lucinha. Não, esse saiu da pauta, não é isso, Luiz? O que está na pauta é a votação que caiu o coro. É o quinto. Então, esse primeiro também saiu, foi para novembro. O primeiro e o décimo segundo. Vamos votar o quinto da pauta original, que é o veto total aposto ao projeto de lei 5083A de 21, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõe sobre as medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débito pela modalidade de aproximação NERFIELD, Communication e Contactless. Parecer. da Comissão de Emendas Condicionais e Veto pela Manutenção, relator Marcelo Dino. Então, esse projeto de lei, a gente vai continuar a votação, vamos abrir o painel. Senhor presidente. Para encaminhar pela bancada do PSD, deputado Luiz Paulo. O projeto já foi discutido, só vou encaminhar pela bancada do PSD pedindo o voto sim, porque esse veto do governo só ajuda os banqueiros e os cartões de crédito. e nós estamos votando a favor dos menos necessitados. Estamos votando sim a favor do projeto pela derrubada do veto. O painel já se encontra aberto. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar pelo PSOL, deputada Renata Souza. Senhor presidente, a bancada do PSOL encaminha o voto sim ao projeto e não ao veto do governador. Já discutimos aqui na última semana o quanto que é fundamental a transparência, seja com relação ao envio para as casas das pessoas de cartões, que muitas vezes servem como aproximação para ser debitado na conta bancária das pessoas e não há informações e não há a devida transparência com relação às pessoas com aquilo que elas podem ou não negar com relação aos envios desses cartões. Então, a bancada do PSOL encaminha o voto sim ao projeto e não ao veto dado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, que está preocupado muito mais com os bancos do que com a saúde financeira da nossa população. Deputada Marta Rocha, pelo PDT. Presidente, primeiro saudar os autores da lei, deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, e encaminhar pelo voto sim. As palavras do deputado Luiz Paulo são muito precisas. Esse projeto não interessa àqueles que fazem o domínio do mundo financeiro, mas com certeza interessa aos consumidores e interessa à população do nosso estado. Por isso, o PDT vota sim. Eu quero chamar a atenção dos senhores parlamentares. Está em minhas mãos aqui o parecer da adulta procuradoria dos procuradores Rodrigo Lopes, Lourenço e Sérgio Bentel em relação à votação de hoje dos vetos. Então, vou fazer publicar no diário oficial, ok? A presidência irá proceder à chamada. Antes, porém, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, também em nome da nossa bancada, toda aqui presente, deputado Valdeque, deputado Eliomar, deputado Ferreirinha, que se reintegrou à nossa bancada, o voto é sim. A bancada vota sim ao projeto e não ao veto. Deputado Valdeque. A presidência irá proceder à chamada. Deputado Aliana Baltazar, deputado Alana Passos, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Quinoploque, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Carlos Macedo, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Serginho, deputado Eliomar Coelho, deputado... Eliomar Coelho, presente, já votou. Deputado Enfermeira Rejane, presente, vai votar. Deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Flávio Serafim, presente, vai votar. Deputado Afrociane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Alucinha, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Cabeleireiro, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Marcos Lembros, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosenberg Reis, deputado Samuel Malafaia, deputado Sérgio Lobac, deputado Tiago Pampolha, deputado Atia Ju, deputado Valdo Seaza, deputado Valdeci da Saúde, deputado Wellington José. Vem com ela lá que eu vou. A presidência irá proceder à segunda chamada. Deputado Adriana Baltazar, deputado Alana Passos, Alexandre Freita, Alexandre Quinoa Ploque, Anderson Moraes, André Correia, Bebeto, Brazão, Carlos Macedo, Chico Machado, Esquim da Mangueira, Coronel Jailo, Coronel Salema, delegado Carlos Augusto, Dionísio Lins, doutor Deodalto, doutor Serginho, Fábio Silva, Felipe Soares, Felipe Albel, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Gustavo Tutuca, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Cabelereiro, Marcelo Dino, Márcio Galberto, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Maxi Lemos, Noel de Carvalho, Pedro Ricardo, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis, Samuel Marafaia, Sérgio Lobac, Tiago Pampolha, Tia Ju, Patriota, Tia Ju, Valdo Seaza, e Elitão José. A presidência irá proclamar o resultado. Votaram 20 senhores parlamentares, 16 sims, 4 abstenções, não acordo para deliberar. Declaração de voto. A presidência vai abrir para declaração de voto. E convida o deputado Valdeque Carneiro para assumir a presidência. Deputada Marta Rocha para declaração. Primeiro pediu antes o deputado Gustavo, parabenizar os senhores parlamentares pelo acordo que chegamos a um bom termo na reunião de colégios de líderes. Sim, presidente. Ok? Então, são inscritos. Estão inscritos. Gustavo Schmitt, Marta Rocha, Ratinho, Valdeque, Flávio Serafini, Carlos Mink. Deputada Marta Rocha, por favor. Perdão. Gustavo Tutuca. Gustavo Schmitt. Schmitt, Schmitt, senhor presidente. Primeiro, eu queria agradecer, senhor presidente, a Deus, ao Parlamento. Hoje é um dia feliz aqui no Parlamento. Agradecer a vossa excelência, que foi um lutador junto comigo. Eu tenho certeza que vai estar no Senado Federal, lutando pelo trabalhador do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a todos os meus pares, em nome do deputado Luiz Paulo, e com muita sabedoria, me ajudou a gente a concluir essa importante vitória para o CEDAIano. É uma referência, é o ponto principal do nosso mandato, essa luta pelo trabalhador da CEDAI, uma história de família, mas é uma vitória do Parlamento hoje. Muito feliz por o Parlamento ter reconhecido isso. Agradecer ao governador Cláudio Castro por ter tido sensibilidade em aceitar a derrubada do veto. Agradecer também ao vice-líder do governo, Rodrigo Amorim, que também tem capacidade e discernimento de ter colocado na pauta de hoje a derrubada do veto. E muito feliz. E parabenizar a todos os CEDAIanos, que vocês merecem de fato essa vitória, por estarem lutando sempre pelo Estado, por sempre estarem com a população do Estado do Rio de Janeiro. Vitória, vitória, vitória. Parabéns, CEDAI. Para a declaração de voto, deputada Marta Rocha. Em primeiro lugar, pela ordem que foi debatida aqui, os vetos, eu quero saudar aqui os CEDAIanos, quero fazer um cumprimento fraterno a Humberto, presidente do Cinti Sama, e quero dizer que a luta dos CEDAIanos é antiga. A luta dos CEDAIanos chegou nessa casa ainda entre o período de 2015 e 2018, quando, então, o governador Wilson Witzel, acompanhado do vice-governador Cláudio Castro, em campanha eleitoral, se comprometeu a não vender a CEDAI. Mas parece que, para essas pessoas, a palavra não é um instrumento mais importante no ato da política. E nós assistimos aqui a luta pela manutenção da CEDAI, a luta de alguns poucos deputados, deputados progressistas, que nunca se calaram, que sempre defenderam, e eu quero me incluir entre esses deputados. Dissemos, nos dois momentos, não à venda da CEDAI, e dissemos, sim, à possibilidade do aproveitamento dos servidores, que têm, sem dúvida nenhuma, conhecimento, trajetória, experiência, e que muitos serão importantes nesse novo momento da gestão, do saneamento no Estado do Rio de Janeiro. Então, que bom que nós conseguimos derrubar o veto, e me causou muito espanto quando eu assisti um ato do governador Cláudio Castro em campanha eleitoral, dizendo aos cedaianos que iria não vetar o projeto, mas não cumprindo, porque o que chegou aqui foi o seu veto, e só foi possível derrubar pela atuação desses deputados. E eu quero saudar aqui o presidente André Siciliano, sempre comprometido, desde o primeiro momento, com a CEDAI e os cedaianos. Por outro lado, quero dizer que hoje eu estou em festa, estou em alegria porque vi aqui esse plenário lotado com os meus companheiros da Polícia Civil. E no momento da reunião do Colégio de Líderes, é bom que se diga que só lá estavam o deputado Rodrigo Amorim e a deputada Marta Rocha. É bom que se diga que quem trabalhou pela derrubada do veto foram os deputados progressistas e não a base do governo. E me chamou muita atenção que todas as audiências e todas as reuniões de trabalho contou com a presença do secretário de Estado da Polícia Civil. E, ao mesmo tempo, o governador, quando aprovamos aqui a lei orgânica, compareceu à cidade da polícia e falou para os policiais que não haveria veto. E o que nós assistimos aqui foi totalmente diferente. E, quando eu fui questionar a liderança do governo, o que tinha acontecido, eu recebi uma informação de que tinha sido uma nota técnica da Polícia Civil. Então, mais uma vez, eu quero dizer aqui que o que conseguiu derrubar o veto foi a bancada progressista. A bancada que, muitas vezes, é injustamente imputada uma conduta que não é a conduta a favor dos servidores, o que não é verdade. Então, que bom que eu, hoje, representando a Polícia Civil, como única deputada dessa área, estive presente e pude lutar pela defesa dos policiais civis e pela derrubada do veto. Então, parabéns aos servidores da Polícia Civil, que nos ensinaram, porque foi isso que nós assistimos. Fosse na coligação das nossas queridas papiloscopistas, fosse nos peritos, dos peritos aos peritos papiloscopistas, dos investigadores que foram, hoje, reconhecidos no terceiro grau aos delegados de polícia, estiveram aqui nos ensinando o que precisa a Polícia Civil. Se, de um lado, a sociedade tem que dizer que polícia deseja ter, do outro lado, são os policiais civis que devem dizer que polícia civil desejam ser. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Para a declaração de voto, deputado Giovanni Ratinho. Deputado Giovanni Ratinho, para a sua declaração de voto. Bem, eu peço ao deputado Eurico Júnior que assuma momentaneamente a presidência dos trabalhos, momentaneamente, para que eu possa fazer a minha declaração de voto, por gentileza. Para a declaração de voto, o deputado Valdeck. Deputado Eurico Júnior, eu quero fazer algumas declarações de voto embutidas nesta única manifestação ao microfone de à parte. Em primeiro lugar, para ressaltar a importância de termos derrubado o veto da preservação dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras da CEDAI. A luta de cedaianos e cedaianas é uma luta histórica no Rio de Janeiro. Uma luta pela preservação da sua empresa pública estadual e, ao mesmo tempo, a luta para que os seus empregos sejam mantidos, para que o processo de privatização dos serviços da concessão da água e do esgoto não representem, além das perdas que já significam em si mesmos, não representem a perda de empregos de cedaianos e cedaianas. Por isso, a minha saudação aos trabalhadores da CEDAI, à sua representação sindical, que eu saúdo aqui na figura do Humberto. Muito importante termos garantido que este veto foi derrubado e esta lei está mantida em pleno vigor no estado do Rio de Janeiro. Viva a luta da CEDAI e viva a luta de cedaianos e cedaianas. Também quero saudar que tenhamos derrubado o veto do projeto que institui a lei orgânica da Polícia Civil. Muito importante valorizar a formação em nível superior de investigadores, valorizar a polícia técnica, peritos e peritos papiloscopistas, valorizar, portanto, a qualificação profissional, a formação continuada, o investimento em nova formação, formação em nível superior. Tudo isso é muito importante na linha do que nós defendemos. na linha do que nós defendemos, que é uma polícia qualificada, que atue com inteligência, com tecnologia, com informação, que seja menos letal e mais intelectual, mais dotada de capacidade técnica e tecnológica, que quadros não faltam à Polícia Civil. São quadros, homens e mulheres, do maior valor, que precisam ser incentivados a uma nova lógica, a uma nova prática na ação policial. Quero também ressaltar a importância de termos derrubado o veto ao projeto que assegura a possibilidade, no plano de cargos, do auxílio alimentação para servidores da FAETEC, os únicos servidores da área de ciência e tecnologia que não são contemplados com auxílio alimentação. Portanto, fazer também o registro da derrubada desse veto, que me parece importante. O quarto que quero aqui mencionar, fazendo uma declaração rápida, o quarto que quero mencionar foi o projeto que também foi, cujo veto foi derrubado e que se refere à situação da possibilidade de migração de professores DOC2 na rede estadual de educação, que agora tem a possibilidade de migrar para 40 horas, se for assim definido pelo Poder Executivo. É bom lembrar que, embora esses cargos estejam em processo de extinção, o deputado Flávio Serafini lembrou hoje no Colégio de Líderes, tem cerca de mil profissionais de educação DOC2 na rede estadual de educação que estão em exercício, que foram, digamos assim, desenvolveram a sua formação e se formaram em outras áreas do conhecimento e estão sendo aproveitados pela própria Seduc, Flávio, para atuar como professores de disciplinas específicas. Então, é muito importante que a gente reconheça a possibilidade de que esses profissionais, independentemente do processo de extinção do cargo, estou falando das vidas das pessoas que hoje ocupam esse cargo, que podem, sim, ter uma carreira, uma trajetória de valorização e dessa trajetória faz parte a sua migração para 40 horas, para cargo horário de 40 horas semanais. E, por último, quero mencionar também a derrubada da maioria dos vetos, apenas dois com os quais concordei em relação à lei que instituiu o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quero dizer que o Rio de Janeiro é um polo científico muito importante, é o Estado que tem o maior acervo de instituições de ensino superior e pesquisa públicas do Brasil, grandes universidades federais, grandes universidades estaduais, institutos de pesquisa, institutos de ensino e pesquisa da rede de educação profissional, científica e tecnológica, institutos estaduais de pesquisa. Então, FAPERJ, FAETEC, então é muito importante que a gente possa dar um caráter sistêmico, sinérgico à ação dessas instituições, de modo que a ciência, a pesquisa, a produção do conhecimento, a inovação tecnológica possam ser vetores do desenvolvimento da nossa economia, do desenvolvimento do nosso pensamento, do desenvolvimento do nosso Estado. E, por último, fechando o sexteto, eu quero falar não de um veto, mas da aprovação da lei sobre os animadores e animadoras culturais no âmbito da rede estadual de educação. O Rio de Janeiro vem cometendo uma injustiça há décadas, com esses homens e mulheres, que fazem parte do projeto original dos CIEPs, fazem parte da concepção original de educação integral, que animou a construção dos centros integrados de educação pública. A educação integral não é apenas estender o tempo da jornada, é uma concepção pedagógica, é garantir que os estudantes tenham acesso a diferentes linhas de informação, eixos de informação, não apenas os conteúdos das disciplinas, dos componentes curriculares convencionais, clássicos, esses sim também, é claro, mas também na ciência, também na cultura, também no dispor, também na pauta dos direitos humanos, também na sustentabilidade. Então, esta é uma concepção homilateral, holística de formação, e isso é o que dá a ideia de integralidade no currículo. E sem os animadores culturais, sem as animadoras culturais, a dimensão cultural da formação dos estudantes nas escolas estaduais, o acesso, o respeito, a valorização da diversidade cultural, fica muito mais difícil. Esses profissionais vêm sendo tratados como coisas quase que as na rede, apesar de suas trajetórias, apesar de sua formação, apesar do seu compromisso histórico com a educação pública do Rio de Janeiro, e, além do projeto que eu e Flávio, Eleomar e Noel de Carvalho tínhamos apresentado aqui, e Brun Dauaire também, para tentar regularizar tecnicamente a situação funcional desses servidores estaduais, desses animadores culturais, agora esse projeto avança também em outra direção, tentando consagrar a presença dos animadores culturais, de novo, no seio da rede estadual de educação, como imaginaram lá atrás, Brizola, Darcy, Maria Ieda Linhares, Lia Faria, Tatiana Memória, Ana Galego, tanta Lúcia Veloso, tanta gente boa, algumas ainda muito atuantes, Magda Sayão, que atuaram na perspectiva da construção desse projeto, que é uma das mais bonitas páginas da história da educação do Rio de Janeiro. Portanto, viva a animação cultural nas escolas, viva a interface de educação e cultura, viva os animadores e as animadoras culturais da rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Era isso, Eurico. Parabéns, deputado Valdeque, pedir para que o mesmo possa assumir a presidência. Próximo orador a fazer uso da palavra, o nosso presidente da Comissão de Educação, Flávio Serafini. Obrigado, deputado Eurico Júnior. Eu venho aqui declarar meus votos a alguns projetos que foram apreciados hoje e que considero fundamentais. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a luta dos cedaianos para que possam ter estabilidade, para que a gente possa continuar, inclusive, com uma inteligência, com uma capacidade operacional no nosso Estado, no que diz respeito à política de saneamento, de tratamento de água, de tratamento de esgoto. A permanência desses quadros no Estado significa não só uma situação de justiça com esses profissionais, mas também uma condição de garantia de permanência de uma inteligência no Estado do Rio de Janeiro. A gente viu que a privatização da SEDAI foi colocada como uma promessa de impulsionar o desenvolvimento do Estado, e o que a gente está vendo é a política mais baixa de cargo fantasma, de queimar dinheiro público. Mais uma vez, o Estado do Rio de Janeiro está vendo a sua riqueza escorrer pelo ralo, nesse caso, direcionado pelas mãos do governo Cláudio Castro. Então, a derrubada desse veto é uma questão de justiça com esses trabalhadores, e é também uma questão de defesa do interesse público, ao garantir a permanência de uma inteligência na política de saneamento, na política de tratamento de água, de esgoto, que continua sendo uma política estratégica, e a SEDAI continua tendo atribuição central no que diz respeito à captação e tratamento da água no nosso Estado. Mas eu venho aqui declarar meu voto a projetos que são fundamentais no campo da educação, sendo dois vetos e um projeto que foram apreciados hoje aqui na pauta. Primeiro, o projeto de lei de minha autoria, que estabelece o auxílio alimentação no âmbito do plano de cargos, carreiras e salários da Faietec. A Faietec é uma instituição de educação profissional fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, que vem sendo maltratada por esse governo, e esse maltrato talvez se reflita no fato dela ser hoje a única instituição do campo da ciência e tecnologia cujos seus trabalhadores não têm sequer o auxílio alimentação. Com a derrubada desse veto ao nosso projeto de lei 5048, a gente caminha para que os trabalhadores da Faietec sejam valorizados. Nós vamos lutar muito para que essa lei seja respeitada, para que esteja na lei orçamentária anual a previsão do pagamento do auxílio alimentação para os servidores da Faietec e para que, de fato, esses trabalhadores sejam valorizados, porque isso é o mínimo. A gente conseguiu, no ano passado, incluir aqui os trabalhadores da Faietec para receberem um abono Fundeb. A gente vem trabalhando muito para que o Fundeb seja discriminado para a Faietec para garantir maior estabilidade no funcionamento dessa instituição. Ano passado, a gente teve essa vitória importante e agora a gente caminha para o auxílio alimentação, que é outro aspecto muito importante. O segundo veto importante que a gente derrubou foi a emenda que a gente apresentou prevendo a possibilidade de migração dos professores DOC2 na sua jornada de trabalho, tal qual os DOC1 fazem de 16 para 30, os DOC2 de 22 para 40. Esse é um projeto muito importante. Os professores DOC2 hoje estão na rede, ministrando disciplinas obrigatórias, estão habilitados. São mais de 600 professores habilitados, cerca de mil professores na rede, trabalhando em diferentes funções, e eles não podem ser colocados em segundo plano. Ser um cargo que está em extinção não apaga a importância dessas pessoas para a rede e não apaga a importância dessas pessoas continuarem sendo valorizadas. Excluí-los da possibilidade de migração quando eles são importantes para a rede é uma covardia. Aliás, é uma covardia o que o governo está fazendo de até agora não ter dado início, de fato, ao processo de implementação. O governo está postergando. Nós temos aí cerca de 15 mil turmas com carência de professores no Estado e o Estado continua postergando a migração, fazendo essa covardia com os professores e fazendo essa covardia com os estudantes. Eu tenho defendido a migração, ela não substitui de forma alguma a nossa luta principal pela valorização dos profissionais de educação, pelo respeito ao piso nacional do magistério, mas ela é muito importante para que o trabalho do servidor seja considerado para a sua aposentadoria, para a sua vida, para que o seu trabalho, que hoje é hora extra, GLP, seja considerado salário. Ele possa levar isso para a aposentadoria. E é muito importante para o estudante que ele não fique mais vulnerável ao professor desistir de fazer GLP e ir para outro vínculo. E, de uma hora para outra, várias turmas deixarem de ser professor regente, porque a rede do Estado do Rio de Janeiro é uma sanfona através da carga horária de professores que fazem hora extra. Então, agora, é muito importante que os DOC 2 também tenham essa possibilidade. Que isso não sirva de pretexto para o governo atrasar a migração dos DOC 1. Tem que começar imediatamente dos DOC 1, que já está regulamentado, e tem que incorporar os DOC 2 ao longo do trabalho para que isso seja feito com justiça e da melhor maneira possível para a rede pública. E, por fim, o projeto que trata dos animadores culturais. Essas figuras tão importantes no projeto dos CIEPs para garantir uma formação onilateral, uma formação que integre as diferentes dimensões do ser, como a cultura é uma dimensão fundamental da nossa existência. Os animadores culturais estavam lá no projeto inicial dos CIEPs e têm sofrido ao longo do tempo com problemas funcionais que não são de responsabilidade deles, são de responsabilidade de quem passou pelo Estado ao longo desse tempo. Agora, com esse projeto aprovado hoje, tem a previsão de que os animadores culturais façam parte das carreiras da educação de forma permanente e que os atuais ocupantes de cargo possam permanecer durante mais tempo enquanto isso é regulamentado. Então, parabéns aos animadores culturais, parabéns aos professores, aos DOC2 e parabéns a toda a Faietec pelas conquistas que tiveram o dia de hoje. Vamos continuar na pressão, porque a gente sabe que o governo Claudio Castro não tem colaborado com nenhum desses temas. A gente tem tido que fazer pressão aqui do Parlamento, mas nós não vamos desistir, vamos seguir na pressão para que tudo saia do papel e esses servidores sejam respeitados, melhorando a educação do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Para fazer a sua declaração de voto, o deputado Enfermeira Rejane tem a palavra. Em seguida, o deputado Eurico Júnior. Obrigado, presidente. Queria declarar meu voto nessa sessão de vetos. Primeiro, informando as categorias profissionais ou aquelas pessoas que gostariam de ver o veto derrubado nos seus PLs também, que dizem respeito às suas bandeiras de luta, que alguns deles foram remetidos para novembro. Então, para não perder a esperança de que essa casa cumpra com o seu papel, que é estar sempre ao lado de trabalhadores, ao lado da melhoria para a população, melhoria de políticas públicas para a população. Então, nós conseguimos, dentro do Colégio de Líderes, postergar um pouquinho mais esse debate, postergar para novembro. Depois das eleições, nós estaremos aqui defendendo os serventuários da justiça, por exemplo, que são uma categoria também que pediu para que a gente pudesse estar derrubando o veto. Então, primeiro, eu queria me dirigir a esse segmento. Depois, falar que hoje foi um dia histórico aqui na casa. Há muito tempo que a gente não via a casa tão coesa, os deputados, principalmente os deputados de esquerda, que conseguiram aí derrubar vários vetos do governador, Cláudio Castro, que, insensível a várias lutas, retirou direitos. Um deles foi dos trabalhadores da CEDAI. A CEDAI, que foi vendida, infelizmente, por esse governo. O governo vendeu a nossa água para uma iniciativa privada, que até hoje não disse para que veio. A água está da pior qualidade. Onde eu moro está faltando água, que nunca faltou, e agora está faltando água na Vila da Penha. E o governo Cláudio Castro vetou um projeto de lei, a lei, na realidade, já era a lei, porque nós aprovamos a lei, que garantia aos trabalhadores da CEDAI que eles fossem aproveitados, nos espaços públicos de outras secretarias dentro do governo estadual. Então, essa lei foi vetada, ela não foi sancionada, ela foi vetada pelo governador Cláudio Castro. E hoje nós demos um alento a esses trabalhadores que seriam colocados no olho da rua. Depois da pandemia, depois de toda uma luta, depois da defesa do povo, esses trabalhadores foram colocados na rua pelo governo Cláudio Castro. Então, a Casa está de parabéns, deputado Valdeck. Nós aqui derrubamos esse veto. Isso é uma vitória para essa Casa de Leis. E os trabalhadores da CEDAI podem contar conosco, com poucos deputados, que têm a sensibilidade de entender que lugar de trabalhador é aonde ele pode trabalhar, garantir a esses trabalhadores o direito ao trabalho, que é o direito social, muito importante. Então, parabéns à Casa, parabéns à Casa por derrubar vários vetos, mas por derrubar esse veto em especial, porque é uma luta muito grande manter a CEDAI pública e, se Deus quiser, saindo desse governador, nós vamos trazer de volta a CEDAI pública de qualidade, com uma boa gestão, para devolver a água para a nossa população. Água e esgoto, porque CEDAI não é só água. Água e esgoto, saneamento básico para a população do Rio de Janeiro. Obrigado, deputada enfermeira Regiane. Enfermeira Regiane, pode nos ajudar aqui para exigir por um instantinho a sessão para que o deputado Eurico possa fazer a sua declaração de voto, que eu tenho que partir para uma reunião. Ele é o último inscrito para a declaração de voto. Deputado Eurico Júnior, tem a palavra. Vossa Excelência, por favor, pode assumir o microfone. Senhor presidente Valdeck, futura presidente, nossa deputada Regiane, que está assumindo agora a presidência. Hoje, como todos colocaram aqui, e a nossa deputada Regiane acabou de também colocar, esse dia histórico da Alerje, onde foram derrubados diversos vetos. E eu vou começar aqui falando sobre o veto do projeto de lei que permite que os servidores da CEDAI possam continuar nos seus empregos e possam escolher secretarias do governo, do Poder Executivo, para cumprir a sua missão. e isso vai ser bom não só para os servidores da CEDAI, mas principalmente para outros setores, como delegacias de polícia, como colégios estaduais. Você imagine hoje o sufoco que um CIEP passa do Estado por não ter ninguém na manutenção das suas redes de água. e nós temos servidores excepcionais, experientes na CEDAI, que podem muito servir à população através de outras secretarias. Essa luta da CEDAI é incansável. Eu estou na política, deputada Regiane, há 40 anos. Eu me elegi vereador em 1982. 40 anos está fazendo. Já disputei três eleições, estou indo para a minha décima quarta. E nesses 40 anos, o doutor Luiz Paulo sabe muito bem que acompanhou muitos deles, sempre fui admirador do doutor Luiz Paulo, eu lutei pela CEDAI. O doutor Luiz Paulo, junto com o governador Marcelo, ele inaugurou uma obra importantíssima da CEDAI em Partido Alférez, à estação de tratamento que serviu por anos e anos atendendo aquela comunidade. O governador Moreira tinha implantado uma estação compacta e o vice-governador Luiz Paulo e o governador Marcelo fizeram uma obra espetacular na cidade de Partido Alférez. Os dois foram lá pessoalmente inaugurar e aquela estação atendeu por muito tempo e atende até hoje a população toda de Partido Alférez. Então, a gente deve muito isso à dupla Luiz Paulo e doutor Marcelo Alencar. E a prova da gratidão de Parti é tanta que, na eleição em que o doutor Luiz Paulo se candidatou a governador, Parti foi um dos dois lugares onde ele foi o mais votado para governador, dando uma coça no outro candidato que acabou até vitorioso, mas em Pati o vitorioso foi o doutor Luiz Paulo. E a gente, essa luta nossa pela CEDAI, ela já vem de todos esses anos. A CEDAI de Piraí, que representa a minha região, a luta pela CEDAI de Vassouras para ampliar a estação compacta, partiu dos servidores da CEDAI lá de Vassouras. Andrade Pinto, a mesma coisa. Andrade Costa. Toda a região nossa ali é muito bem atendida pela CEDAI, pela luta, principalmente, dos seus servidores. E hoje essa casa dá essa alegria toda especial aos nossos cedaianos e eles vão ter agora, hoje, para dormir tranquilo. Diversos estavam procurando, buscando vagas que ainda ficaram em Japeri, vagas em Giro Paulo de Fronten, vagas mesmo na estação de tratamento, só que eram vários servidores para poucas vagas. E hoje essa casa dá uma tranquilidade a todos eles que lutaram aí 30, 40 anos pelo bom funcionamento da CEDAI. Então, eu queria aqui dar um abraço em todo o servidor da CEDAI, parabenizar todos os deputados que fizeram essa luta, ao deputado que fez o projeto de lei que acabou sendo vetado pelo governador e hoje a casa derruba por unanimidade esse veto. Então, estão de parabéns todos o parlamento e os servidores da CEDAI. E se não bastasse isso, essa casa também deu ao pessoal da Faietec, que era o único pessoal do Estado que não recebia o Vale Alimentação, também uma covardia. O pessoal do DOC 2, que hoje pode ser transferido para 40 horas, como os demais profissionais, para suprir a carência da educação. A lei orgânica dos policiais, que hoje foi vetada, foi um trabalho lindo. E eu tenho muito orgulho de ter recebido, junto à minha assessoria, principalmente à Thaisa, diversas instituições sindicais e representativas da Polícia Civil, como a Colpol, Unicolpol, Simpol, Palacupistas, Peritos, entre outros, e produzimos juntos quase 80 emendas. E com a maioria aprovada a este projeto para atender todas as demandas. parabéns a todos os profissionais da Polícia Civil, que a partir de hoje vão poder ser valorizados na sua profissão em todos os quadros. Isso é uma coisa muito importante. E, ontem, eu fui homenageado, junto com o deputado Hugo Leal, lá no Hotel Guanabara, por mais de 200 auditores e um projeto de lei que eu fiz, que o doutor Luiz Paulo ajudou a fazer as correções necessárias para o projeto continuar a permitir, vou encerrar, para poder ser votado. O governador vetou, aí nós fizemos um novo projeto, a Casa Civil caminhou um projeto, fizemos um novo projeto, agora o governador tornou a vetar, e os auditores, o enfrentamento ao veto do PL 615, sobre o plano de cargos e vencimentos de carreira, do controle interno, do quadro pessoal permanente, da Secretaria de Fazenda, o 33º da pauta de vetos foi adiada para novembro, pela vetação da lei eleitoral a respeito da criação de cargos e de gastos nesse período. Como o segundo turno, a conta será dia 28 de outubro, o veto deverá ser votado e vamos lutar pela derrubada do mesmo em novembro. Estamos juntos com a categoria desde o início, quando aprovamos a isonomia do vencimento de cargos de auditor do Estado do quadro permanente da controladoria geral do Estado com o cargo de analista do controle externo, área de controle externo. Senhores auditores, nós continuaremos na luta, o plenário vai estar unido a vocês e em novembro nós vamos conseguir derrubar esse veto e valorizar a categoria. Muito obrigado, enfermeira Rejane, minha presidente. Parabéns, Eurico. Tenho um pela ordem aqui do deputado Rodrigo Amorim, por favor. Senhora presidente, nós estamos exatamente no meio de uma campanha eleitoral. Muitos deputados que aqui estiveram hoje poderiam estar nesse momento nas ruas no interior do Estado fazendo campanha. No entanto, eu estou aqui presente, assim como outros deputados na Assembleia Legislativa, participando de uma sessão importante como a sessão de hoje, que foi uma sessão de análise de vetos, sobretudo uma sessão que foi precedida por uma sessão do Colégio de Líderes, onde nós discutimos antecipadamente todos os vetos da pauta. Eu quero me dirigir a você, policial militar, sobretudo a você, praça da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho muito orgulho do meu mandato de trabalhar incansavelmente, incessantemente, incondicionalmente em favor da segurança pública, em favor da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, em favor da segurança jurídica, da melhoria na carreira do policial militar. Portanto, nesse Colégio de Líderes, nós discutimos individualmente cada projeto que foi vetado pelo governo do Estado. Houve uma composição ali de que, naqueles projetos em que houvesse acordo no Colégio de Líderes para a derrubada do veto, nós traríamos a pauta com o acordo firmado. No projeto específico em relação à composição dos conselhos disciplinares no âmbito da Polícia Militar, não houve acordo. Eu não dei o meu parecer ou a minha opinião. Aliás, eu não estou discutindo o mérito da matéria. Eu somente, na condição de vice-líder do governo, li o apontamento, a nota técnica do governo no sentido de não haver acordo nessa matéria. Aliás, é uma matéria polêmica. Todas as matérias polêmicas que não havia acordo, assim como todas as matérias que ensejam um gasto suplementar ferindo potencialmente o regime de recuperação, essas matérias, ainda que ferem a legislação eleitoral, nós conseguimos numa vitória, nós trabalhamos para uma vitória no sentido de que esses projetos não fossem discutidos e superados hoje, nessa data. Eles foram colocados para novembro. Portanto, a você que me acompanha, policial militar, sobretudo, praça da polícia militar, a esperança não acabou. Nós não entramos no mérito da questão. Nós vamos discutir o mérito sobre os conselhos disciplinares em novembro, uma vitória do Colégio de Líderes. No entanto, o que me causa mais perplexidade e estranheza é que deputados que dizem fazer a pauta da polícia militar, da segurança pública, inclusive autores desse projeto de lei, simplesmente ignoraram o pleito. Não estavam presentes ao Colégio de Líderes para discutir a matéria. E aí, considero que foi uma vitória da segurança pública, da bancada que faz a segurança pública, conseguirmos postergar essa votação meritória para novembro. Então, digo, novamente, a esperança não está perdida. Nós não enfrentamos o mérito da questão. Nós vamos discutir essa matéria em novembro. E aproveito para dizer que hoje, no Colégio de Líderes e aqui no plenário da Assembleia Legislativa, conseguimos vitórias importantes para a segurança pública. Eu me orgulho de ter sido o deputado relator de duas leis emblemáticas para a segurança pública. Uma delas, a lei orgânica da polícia penal. Eu estava em Brasília, no Congresso Nacional, acompanhando a sessão que institui a polícia penal. Depois, participei de todas as discussões aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Fui o relator da lei orgânica da polícia penal e hoje conseguimos uma grande vitória. Incluir no acordo para que pudéssemos avançar e tornar lei a lei orgânica da polícia penal. E um outro acordo que... E uma outra lei que eu também me orgulho muito de ter sido relator, uma lei aguardada por anos, é a lei orgânica da polícia civil. Uma lei que foi celebrada em festa na cidade da polícia e depois nós fomos surpreendidos com um veto, sobretudo em duas matérias, no que diz respeito às promoções e no que diz respeito à unificação em nível superior das carreiras da polícia civil, sobretudo ao investigador, ao oficial de cartório e ao inspetor da polícia civil. Então, com muito orgulho, carrego essa camisa em primeiro lugar para me dirigir aos investigadores da polícia civil do estado do Rio de Janeiro, agora em nível superior. Dizer que a lei orgânica, conforme eu havia me comprometido com todas as carreiras, os vetos foram derrubados e nós temos a lei orgânica da polícia civil, finalmente, conforme o texto original, aprovado e relatado por mim, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, Parabéns, deputado Rodrigo Amorim. E não tendo mais ninguém para declarar seu voto, passamos ao expediente final. Não tendo nenhum deputado inscrito, declaro encerrada essa sessão, parabenizando todos os funcionários aqui presentes, parabenizando todos que nos acompanharam até agora e solicitando a presença de vocês novamente, amanhã, a partir das 15 horas, nos acompanhando na votação dos projetos de lei de interesse de toda a sociedade fluminense. Então, dou por encerrado os trabalhos de hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada.